E é um momento de facto muito, muito, muito especial e quando eu comecei com o projeto Conversas com o Sentido foi em plena pandemia, abril de 2019 e andávamos todos um bocado abananados, perdidos sem saber muito bem que história era esta de pandemia e na altura o que eu pensei foi, temos que trabalhar nisto, não podíamos ficar agarrados a esta pandemia e a todo o mal-estar que a pandemia nos causava, a mim causou-me vários e eu pensei, porque não começar a recordar as pessoas que ao longo das suas vidas, todas nós, todos nós já passamos por pandemias, todos aqui presentes já tiveram várias pandemias, já viveram, passaram por várias pandemias e se estão aqui hoje é porque em algum momento encontraram a cura, vacina ou não, mas encontraram uma forma de solucionar e de sobreviver e de sair dessa pandemia e Conversas com o Sentido teve exatamente o objetivo de dar espaço de antena para que as pessoas pudessem parar, olharem para trás e perceberem que já travaram várias pandemias ao longo da sua vida. Só que nós nunca temos tempo, nem para parar, nem para olhar para nós, nem para refletirmos e olharmos naquele retrovisor tão importante que nós temos e que raramente olhamos e percebermos exatamente que a caminhada, afinal, nem sempre foi fácil. Muitos buracos, muitos desvios, muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas vejam lá, hoje é 16 de outubro de 2021 e estamos aqui. E só por isto já demonstra a capacidade que nós temos de ultrapassar as dificuldades. Mas o curioso de cada um de nós é que nem sempre nós paramos para nos lembrarmos que dentro de nós existe a força, a tal coragem, a tal energia, a tal buscar de soluções para encontrar o caminho que deve ser percorrido. E cada vez que eu falava durante 60 minutos, 45 minutos com os meus convidados, está aqui a Dina Santos, uma das minhas convidadas de Conversas com o Sentido e de certeza que estou aqui várias pessoas que vão ser meus convidados de Conversas com o Sentido, o feedback das pessoas era, ai, Madalena, eu nunca tinha parado para pensar nisto. Eu nunca tinha olhado para mim desta forma. E dar a oportunidade das pessoas conhecerem, quem não conhece, um pouco do meu outro sentido, do meu outro lado, através deste livro em que eu partilho que nós somos mesmo diferentes. E é bom sermos diferentes. Cada um que nós tem a sua digital, a sua impressão. Somos únicos. Mas o curioso é que nós passamos por tantas coisas semelhantes, mas sentimos muitas vezes de forma diferente. E o grande objetivo era mostrar, através destas folhas, que está em nós. Só precisamos de parar, olhar para nós, disponibilizarmos para nos darmos o tal tempo que ultimamente nunca temos. E eu estou super feliz porque vocês decidiram, escolheram estar aqui comigo. E decidiram dar tempo de antena à Madalena. Pessoas que eu conheço há um ano, pessoas que eu conheço há meses, pessoas que eu não conheço e hoje estão aqui. E eu sinto-me verdadeiramente honrada, feliz, agradecida, porque não estou só. Como disse a Sofia, estou muito, mas muito bem acompanhada e de coração cheio e a voz a ficar trêmula. Eu que falo de comunicação, vejam só. Mas também é isto. É mostrar quem somos, é mostrar o que vai dentro de nós. E tenho aqui olhares, sorrisos, pessoas que significam muito.